Bora lá então pra parte 4 aqui do Road Night 6 Pegamos a estrada aqui galera e olha só Estamos aqui, a gente tá na dúvida se é um show, me parece um show né Um show, um comício, um show, alguma coisa assim, aglomerações Coisa que nós não sabemos mais o que que é né, já faz algum tempo Eu tava curioso pra ver o que que era isso desde a parte passada aqui da nossa série Então vamos lá, a gente já viu que olha só Já tá a Sony aqui velho Tá velho, vamos lá então Lembrando que a nossa relação com ela não é das melhores assim no momento Pra quem acompanha os outros vídeos, a gente deu uma leve tretadinha com ela né Vamos lá então Ah, foi com a outra personagem, tá com um personagem diferente agora né Ah, pode ser Ah, Sonya Sanchez Isso é uma festa para apenas pessoas importantes, amigas Que é por isso que Adam não pode entrar Nossa Ela te matou lá Ah cara, vamos botar assim, pelo jeito eu não posso entrar né Bem, você é famoso? Sim Ah, isso é engraçado Ai cara A questão é por que que esse motorista continua sendo motorista nessa caçamba de vídeo É velho, também não sei por que Outro emprego parece tão mais interessante do que ficar ouvindo essas idiotices o dia inteiro Ai cara, vamos pedir por favorzinho que possa entrar Olha aí ó Tchauzinho Adam A gente acaba de se tornar também uma caçamba de lixo mal tratando o Adam né É, vamos lá né Vamos com a Sonya aqui, vamos ver o que que tá pegando Ah, ah, ah Broseph Como a Sonya disse, você tem que ser famoso Olha Tchau Adam Pule esse lugar cara Ah tu viu né, o motorista ele é tão bonzinho que ele disse, cuidado tem um psicopata Atrás dela que é o homem do táxi É, olha só que maneiro velho Tá, tá aí ó Um monte de trailers né E a gente já viu que tem um monte de outdoor do presidente Tyra aqui né Ah, tem um psicopata atrás de você Talvez existe, mas você não pode viver sua vida em medo Ah, isso é um módulo meu É cara, você parece diferente, por que? Porque na notícia eu falo assim Quando na realidade eu falo assim Ela tem o sotaque né Dá pra dizer que só mudou a intensidade, que a sotaque continua super presente Ela tem o sotaque de solista dos Estados Unidos né Posso perguntar uma coisa? É, a gente tem sempre essa noia né Dica de como sobreviver na estrada Nossa Olha que pessoa esperosa né cara Aí a gente tem algumas opções aqui ó Dinheiro, deveria ser compartilhado não? Ou nós, nós precisamos roubar dos ricos Ou o dinheiro te ajuda a fazer o que quiser Não, que nossa Jura que ela vai se enquadrar nisso? Ela não vai concordar com isso cara Não, o dinheiro te ajuda a fazer o que quiser Meu coitadinho Essa escolha teve um impacto hein Ah, ok, claro Hum, mas tarde a gente começa a encontrar com a Sônia Então tá, vamos ver o que que tem nessa festa aqui cara Pelo visto tem bastante coisa né Vamos dar uma olhada aqui Ao menos luzes a gente vê o que tem Que boa agora Ela já tá aqui cara Vamos jogar aí, vamos jogar Essa round é free, young lady Tá Ok, focuse na bola Gabi, ajuda aí, pelo amor de Deus Eu sou boa Tudo digo que eu sou boa Depois do final das coisas eu sou ruim Beleza, meu Deus cara Tá ali no meio agora hein Direita, direita O jogo vai Aí, acertou, beleza É, a gente tem dez mangos aqui cara Ah não, gastar dinheiro com isso? Não, a gente ganhou quanto Só se vive uma vez cara Vamos botar no nosso olho de águia milpia aqui pra achar a bolota Uma apostinha média Não A gente precisa de dinheiro Só que daí ele vai sacanear né É possível Vai média É todo o dinheiro cara São quatro olhos aqui Contando com os meus óculos são quase seis Então bora Cara, é todo o dinheiro que a gente tem Será que é uma boa decisão galera? É boa, é boa É na vida não passa isso cara Gambling, gambling Bora Meu Deus cara Tá, tinha que concentrar Caraca, foi todo o dinheiro que a gente tem Tá Meu Deus Meu Deus cara Foi muito mais rápido Pera, tá no meio Agora tá lá esquerda Direita 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 Ah, retestação Dinheiro fácil galera Sobrou o Dindim Leto Tá bom né Vamos sair quando a gente tá bem né Ah, eu jogaria mais uma Claro, vou pegar A gente vai ficar com essa carteira Porque lá Onde é que tá o banheiro Vamos achar o banheiro agora né Ali, ali a plaqueta Vem, a gente ganhou Mas no meio de um evento lotado de gente Ela esqueceu a carteira Cadê Cadê Aqui ó Vamos dar mais Um assassino cara Era o assassino Era o taxista Com certeza Esse é o assassino né Vamos ver né É, a gente viu que ele Tipo tem Problemas com o governo atual Tem problema com os Da resistência Porque a gente Suspeita que ele seja o Vô do menininho Ele perdeu a filha No deslizamento lá Tá cara Não tem como a gente Ficar com a carteira Provavelmente a gente Vai ter que devolver Acho que vai ter a opção De dizer Achou assim ou não Ah A Gabi agora já Foi longe hein Olha aquele cara Era sinistro Bora Ah cara Já foi né Tá, pera Meio Tá no meio Tá na direita Direita A gente é a lenda Disso aqui A gente vai errar Só o dinheiro do cara É muito dinheiro né Ela tá nos tirando ainda Cara Eu não Eu me sinto confiante Mas acho que ele vai Avacalhar Fazer tão rápido Ele vai Agora A gente vai fazer tudo Quer ver Não tem opção né cara Vai lá Gabi Ajuda aí Meu Deus No meio Direita Mas é tudo direita Meu Deus Meu Deus Agora a gente tá muito rico Agora eu pararia Se tiver opção Não tem opção Ela é muito viciada Ela é muito viciada cara Não sei não cara Nossa Não dá Ela é viciada em jogo Eu acho que é meio Eu acho que é meio Mas não tenho certeza Tudo foi direita Mas pode ser uma grande pegadinha Eu acho que é meio Ai cara Eu acho que é direita Então vai no que tu acha Eu acho que é meio Nenhum Nunca Meu Deus Meu Deus Meu Deus Cara A gente ia perder Igual Caraca Ai cara Eu tô um pouco Assustada Você tá correndo perigo Meu Deus Cara Você precisa ir embora Agora Ela vai ficar sozinha Vai sumir Ai cara Não Ela não deveria te deixar sozinha Ah Essa é ótima No jiu-jitsu Bom então Nossa Ela é muito bondona Se ela pede com esse carinho Né galera Vamos pegar lá A bebida deve ser lá Né Vamos pegar uma bebida Pra ela então Né E aí galera Que tá assistindo esse vídeo Muita saudade de festinha É cara Saudade de uma aglomeração Né Eu sei que vocês estão Um showzinho Caixa eletrônica A gente ficou com os 100 mangos Né Porque o dinheiro foi o dela Ah isso aí Foi top Só cuida pra não ser roubado Lembra que tem o Meet E o É o Stan Ela quer bebida né Bebida né cara O que ela perguntou Nem vi velho Mas pega comida Que tu tá mal de energia Ah é Boa Gabi Eu acho que ela quer Essa bebida aí Da esquerda Eu acho Mas será que é Tipo Será que não vai ser pra gente Isso Tem que ir pra gente Né Mas ela quer pra ela Né O cara tava falando Sobre a Sony Que festa estranha né As pessoas aqui São estranhas É tudo apoiador né Que vendida E aqui ó Tudo com Faixa do cara Ó lá em cima Ficou marcado Que a gente tem uma bebida Então eu acho que é isso né Que tu já pegou pra ela também A gente já pegou pra ela também Até porque tá em 84 Ah olha aqui Você viu a Sony Todo mundo vendido aí É ela fala bem do Tyrek né Então todo mundo aqui gosta dela né Eu gostei daquela dancinha lá de trás Cadê a Sonya cara Óbvio que sumiu Onde é que ela tá velho Tu deve ter visto Onde é que ela foi velho Acho que deu ruim galera Tá mas a gente Não era oficialmente Assim o guardião dela Mas eu me sinto um pouquinho Resfassado Ficou naquela ali Olha Onde é que ela tá Agora velho Você viu a Sonya No Ok Aí lá dentro Ela não sei se ia acontecer Algo ruim com ela cara Não Jogar agora não dá cara Tô procurando a Sonya Sonya Tá sempre pra ir Sonya Vai indo ó Acho que tá te mostrando Onde é que tem que ir aí ó Será que ela saiu Vai vir Acho que tem que tá com o nome Aí aparecendo Aí ó Sonya Não tem que olhar na mesa ali Pra investigar Tá sempre mostrando aí Alguma coisa Não tem ninguém aqui Cara Esse cara também Já tomou o pileque É Esse aí já tá mais pra lá Do que pra cá O que que é isso aqui É Ah do transmissor Esse transmissor aí Se ele fosse um dos cagueta Aí tinha que ligar Olha essa dancinha Aí tá Essa aqui tá sozinha Aqui tá curtindo Deixa eu dar uma olhada aqui Véi Lá onde a gente viu ele Pela última vez Talvez Ah o cara né Ou por aí Tá meio Com cara de sumiço aí Essa escadinha aí Mal iluminada Será que ela saiu da festa Véi Não acho que foi levada Não velho Tá lá a limusine dela ainda Ei eu acho que Deu ruim hein galera Deu ruim hein Vai pra onde a gente viu ele Escondido da última vez Atrás Lá do banheiro Foi lá perto do banheiro né Ai cara Fiquei preocupado com a Sony agora Por mais caçamba de lixo que ela fosse É mas aí o risco de Morrer O cara tava por aqui ó Mas não tá aqui não hein E por que que tinha aquele aviso Sonya ali A gente tá gritando Aqui é a gente gritando Sonya Ah em tantos e tantos segundos Tu tem a opção de gritar É Será que a mulher da bebida Não viu a Sonya Ela ficou com tanta aceite Que ela quis ver Não Deixa eu ir lá pro outro lado Agora não Obrigado Nossa Xoxoxo Vem Vamos procurar lá no meio da galera Então Que eu acho que ela pode ter se misturado Esse aí não sabe Aí ó Ah não É Vem algum lugar que tu não foi ainda Tipo reto aí Perto das luzes e tal Tipo a esquerda Esquerda Será que dá pra gente passar aqui? Pela esquerda eu acho Ai Ixi cara Deve ter uma maneira de a gente passar Não tem Vamos passar aqui por baixo Será que tem como né velho? Ou vai chamar o Adam Será que o Adam sabe Onde é que ela pode estar velho? Vamos falar com o Adam cara A Gabi teve uma ideia boa velho Não sei se foi boa Vamos lá Vamos lá Você viu a Sônia Ah deu ruim cara Eu perdi a Sônia Onde é que está a parte boa dela? Ela está aí dentro mesmo velho? É Sei não mesmo Tem certeza que é ela? Tem certeza Tem certeza Ah não See you around ok? And thanks again E aí cara E aí cara A gente não viu se ela estava ali mesmo É Vamos lá né Beleza cara Foi o desaparecimento da Sônia E provavelmente ela está ali né Mas não sabemos É mas ficamos ricos Isso que importa Que horror A gente ganhou uma grana velho A gente ainda comeu Vamos pedir carona Está com a energia inteira Vamos ver se tem alguém aqui Algum apoiador do Tyrek Aqui para nos dar carona agora Alguma caçamba Olha aí Beleza Eu quero ver a distância Que a gente está para a fronteira 817 Tá Vamos ver se a gente consegue avançar Um pouquinho pelo menos né Nessa rota A gente encontrou a Zoe O John E a Sônia agora né A gente está com 48% Tudo certo com a Sônia Não é tão ruim não né É Até porque ela provavelmente Pode estar morta né Ah Aqui no seu carona A gente pegou com um taxista Meu Deus Olha aí Tem um monte de coisa aqui O que é isso A gente pegou 3 mandos 3 doletinhas Tá bom hein O que ele gosta de ler aqui Coisa de dinossauro Não devia ter mexido Não devia ter mexido Nossa Gente se eu estou num taxi O homem vira para mim e diz assim Eu tenho problemas de raiva Eu digo é aqui mesmo que eu quero parar Obrigada valeu Ele está atacando música clássica né Nossa Para a fronteira Para a fronteira Não 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 está no meu caminho Mas eu vou deixar você um caminho aqui Antes de eu voltar Eu vou dormir aqui nesse taxi E aí a gente dá dinheiro para ele Dá aqui está Ele tem problema de raiva Não dá para deixar ele nervoso É o happy taxi O que foi isso Não Essa coisa é tão legal Vamos falar né Cara Cara ele é nervoso Você está bem? Você está bem? Ele se acalma Ele se nerva Ele se travaza Ele se acalma Tá bom então É para a gente não ouvir Caraca Isso aí é para ser o psicopata Olha a plaquinha Quiet please Silêncio Por favor Não sei se eu quero pedir Ou perguntar alguma coisa Não cara É que eu vou perguntar sobre karma Leva muitos jovens para a fronteira Entendi Interessante É Não Deixa ele nervoso É cara É o que? Mas se ele nos perguntar alguma coisa Eu não vou saber né Vamos lá Sou assim cara Bom Falando de dinos Você viu esse filme que saiu Gigantic Park Não tenho certeza Não tenho certeza Não tenho certeza Não tenho certeza Se você viu o filme Gigantic Park Você vai deixar ele nervoso? Acho que não Ei Ei Sim Linha para frente Eu quero mostrar para você algo Ai cara Ai vamos lá A gente está aqui para todas né Isso é um VCR portável Agora eu posso assistir as filmes quando eu quiser Quando o GP sair no VHS em Petria Eu vou assistir todos os dias Ela quer ver esse filme o dia todo É muito legal esse negócio Ah a filha dele Sinto muito Sinto muito E se a gente perguntar o nome dela Primeiro tem que dizer que se sente muito Tá Eu vou estar esperando que sim Tu está meio que dando o aval para ele fazer o que ele quer fazer Mas eu não sei o que ele vai fazer Ele vai fazer maldade com a Sonya Não sei se ele vai fazer maldade Sério que sim Ah então não vou fazer ele pensar Ele está insistindo nisso aí Eu não quero tirar a cochila não Ai tira logo Não quero não Cadê Ah descansa logo Não tem o que fazer A gente tinha brigado a descansar Ai cara Não durmam no táxi No Uber Ainda mais com pessoa com problemas de raiva Melhor não Não é muito recomendado mesmo Aparentemente nossa viagem está avançando Não sei para onde Mas está avançando A gente acorda sem fígado Ué Por que a gente parou Tem alguma coisa Vamos dar uma espiada aqui Ver ele trabalhando Está pedindo Ah vamos fuçar no negócio aqui dele Lola Já pega Assisti Não Meu Deus ele vai ficar muito bravo Assisti Lola Quero assistir Lola Meu Deus Ele filmou Ele tem o vídeo dela morrendo Como assim Caraca será que ele viu Sem problema Será que ele vai descobrir que a gente mexeu na fita O motor Talvez Olha a raiva dele Assisti sim Desculpa Não cara Ele vai ficar furioso Não Mas tu está pedindo desculpa Ele não vai se enervar Mas tu falou que não Tu está mentindo Eu não assisti não cara Olha ele sabe que tu assistiu Tu está aumentando a raiva dele Abacaxis mortais É que eu assisti cara Ai Gabi o que eu ponho Ai põe a Lola Fala a verdade Ai cara Ele vai nos matar Gabi Fala logo Eu sinto muito Cara Nossa jornada com esse personagem vai acabar Eu sinto muito Se acalme por favor Eu quero deixar na conta da Gabi Cara A Gabi que enfureceu Não ia bo... Não cara A gente morreu Cara A Gabi enfureceu Homem cara Tu que foi mexer nas fitas A Gabi ficou Eu falei que não era pra mexer em porra nenhuma de fita Meu Deus A gente levou um tiro galera Meu Deus Que morte horrível Chocada passada A gente morrendo Gente eu nunca imaginei que dava pra morrer Como que não cara Tu aqui é o culpado que foi mexer Eu tentei acalmar A Gabi disse eu assistir a fita da tua filha morrendo cara Gente Pô acabaram as nossas dúvidas Ele realmente é um grande assassino Ele é um assassino cara Bem Vêem Uma outra roubada aconteceu na nossa camada Naquela época A vítima foi um dos parceiros de nosso programa Super Supper Bizarro Eu estou dizendo que os roubados usaram uma pique para recorrer seus financiamentos Falando sobre o Super Supper, você tem provado o seu próximo burger delicioso? O seu estômago vai te agradecer por isso! Nossa, eu tô chocada, hein? Sério! O que ela vai ligar? Olá, você está no ar. Posso me perguntar qual é o seu nome? Você pode chamar-me de Geraldo. Olá, Geraldo. Diga olá, todos. Olá. Então, Geraldo, você viu a equipe perdida? Sim, eu deixei o chocada. Bem, diga mais. Parece que o chocada tem o chocada. Eu queria dizer algo mais. Algo para você, Sônia. O que é isso? Eu estou vindo para você. Ele quer matar ela mesmo, cara. Ok, então. Live TV, pessoal. Vamos continuar, não é? Agora, vamos tomar um momento para olhar os últimos candidatos. Parece que Tyrak ainda é o candidato preferido. Cara, será que a gente tem como mudar isso, hein? Será que a parada é a gente conseguir aumentar esse índice da Flores? O show é muito preocupado com as crianças, que continuam a desaparecer misteriosamente. e desapareceram. Vamos ver o reporte de hoje em dia. Ah, que triste, gente. Olha só. Vamos escolher esse primeiro aqui. Vamos ver qual é que é. Gente, estou com peso agora na consciência. Agora a Gabi ficou com peso, né, Gabi? Agora as coisas já tem um peso muito maior. Depois que aconteceu. Não vamos nunca mais mexer com esse homem do táxi, hein? Meu Deus, olha a Gabi, cara. A Gabi ficou com o calcure do homem. Eu nada, estou com mexendo a fita. Eu acho que a lei deveria ser mudada. Se os pessoas do Petria querem o Tyrak ser nosso presidente indefinidamente, tem um bom líder de governadores para estar no caminho. Você é absolutamente certo, ministro. Se isso é o que 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 é. Não aguento mais essa Sony aí. Cara, tem bela tchau que eu não soube esses dias. Eu te mato, hein? Já vou botar o Jared aí. inspired by that game. Vamos curtir a musiquinha aqui cara. O que que é isso? Documentos do veículo registrado em nome Elaine Winnerbottle. Certo que tu roubou esse carro. Tem outra fita aqui, velho.. Vamos botar essa então. Essa a gente acabou de pegar. Ah, vamos dirigir rápido cara. Quero chegar rápido na ponteira. A gente sabe que esse fato deve ter mudado o futuro desse personagem. A gente quer chegar rápido na fronteira. Óbvio! Deve ser o policial malvado ainda. Acho que vai ser a policial Fanny, a boazinha. Desculpa, o policial estava com o pé pesado. Tá, cadê velho? É claro senhora. Cadê cara? Deixa eu beber aqui um negócio. No caso acho que não tem, né? Esse é o problema. Cadê cara? Tava aqui mesmo. Sua opinião sobre a eleição. Quer compartilhar a tua opinião? Não realmente, desculpa. Você gosta da senadora Flores. Seu candidato preferido foi notado, filho. Agora, como eu pedi, sua licença e registração. Tá, tá aqui ó. Elaine Winterbottom. Realmente? Sim, por quê? Você está 42 anos. Então você tem que me dizer suas sequências de beijos. Só um segundo. Você está em água quente. Não, cara. Central, nós temos uma situação aqui. Não. Essas brigadas pensam que vão me levar? Vai ter que levar ela, cara. Vai ter que levar ela. Meu Deus, cara. Tá. Olho na estrada aqui que a gente está muito rápido, cara. Meu Deus, a gente está muito rápido. esquerda. Let's go, try faster. Esquerda! Esquerda. Esquerda, direito. Esquerda. 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 Estamos indo bem, estamos indo bem, cara. Estamos indo bem. Por que os outdoors estão se levantando até para a gente passar? Os minigames lembram muito os jogos de celular, né? É verdade Tem vários jogos de celular que tem essa mecânica, né? Tô indo o mais rápido que dá! Meu Deus cara, eu fico nervoso, ainda tem a policial aqui do lado, cara Olha a policial aqui Para de olhar ela, maluco Você não vai ser outra criança que vai estar morta ao fim do dia Não, cara Aí Tá indo muito bem, tá indo muito bem Aí Let's go, drive faster! Meu Deus, cara Que faster! Eu tô indo muito rápido Aí Uuuuh Uuuuh Boa Desafona Olha isso, cara Uuuuh Uuuuh Meu Deus, cara A gente tá muito rápido Uuuuh Uuuuh Sem danos, hein? Uuuuh Uuuuh Meu Deus Uuuuh Esses são os bandidos? São O Sten e o Mitch Uuuuh É... Não, é isso? Não, não. Então é... Você tá brincando, né? Tá brincando com a gente, né? Tá bom, tá bom. Tá bom. Caraca, meu. Só quero olhar aqui, cara. Tchau. É porque ia dar problema pra ela. É... Como é que ela ia explicar o porquê que tu tava dirigindo carro sem carteira, blá 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 blá. É... Olha... Vamos lá, então. Vamos seguir viagem aqui. Meu Deus, é... Te dizer, hoje a coisa tá louca, tá de pernas pro ar. Altas emoções aqui, hein? A coisa tá de pernas pro ar aqui. Será que vai dar bom aqui? Bom, a gente tá conseguindo dirigir bastante, então a gente tá avançando na estrada, né? Isso é bom. Esse aí só tem duas boletinhas. Passe do governo. Acesse novas escolhas de diálogo quando falar com o... Popô. Que que é isso, cara? Quando falar com o Popô, cara. É... Com o Popô. É... Dirigir até o próximo local. Vamos nessa. Agora a gente tem um passe, ó. Vai habilitar novas opções. Hum... Deu bom. Interessante, hein? Ó aí, quanto que a gente avançou, ó. Nossa, bastante. Muito! Tá, beleza. A gente avançou bastante e a gente aumentou nossa porcentagem com a Fanny. 37% agora, hein? Tá. Já foi legal, né? Já deu pra... Pegar um pouquinho mais de relação com ela, né? Até de ver um pouco mais do comportamento da Fanny também, né? Ela em ação agora, né? Tá. Deixa eu não perder esse carro. Ah, o Alex aí. Curto-circuito, né? Hum... Posto de gasolina, ó. Interessante, interessante. Parece um lugar mais abandonado, né? Uhum... Total. Tá. Vamos ver se tem alguma coisa aqui pra... A gente dá uma exploradinha antes, né? Será que é o mesmo posto da demo que a gente botou... Não, né? Eu acho que não é que esse aqui tá todo abandonado, né? Ah, eu não entendo. Eu tento tudo. Tá, antes de falar com ele, vamos ver se a gente encontra alguma coisa aqui, né? Tá, não. Aqui é só a recompensa pelo transmissor. Aqui é só. Eu acho que eu sou um gênio normal. Não sou um gênio, gênio. É. Depressante. Tem algumas coisas, ó. Ok. Vamos começar do começo. Você conseguiu isso. Não tem nada mesmo, né? Nada, né? Podia dar uma recompensa pra quem vascula. Que tenha paciência de ele vasculhar, né? É, 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 pô. Tem nada no lixo também, né? Não. Ah, aqui tá muito escuro. Vamos entrar então, né? Olha aqui, ele dá pra pegar alguma coisa? Ah, tem como que era. Ah, tem um rádio. Vamos falar com ele direto então. E aí? O que você é? Um ninja? Desculpa se eu te assustei. É. É. É uma boba isso, pô. É. Quem é esse Robert? É. É uma boba isso, pô. É. É. Então... Tá, vamos perguntar de graça. Por que esse copo não sobreviver na estrada? É. Cuidado com o que você come. Tente evitá-lo na comida. Mas... Você sabe... Beggars não podem sempre ser escolhidos e tudo isso. É, velho. Vamos ver, ó. A gente tem opções aqui, ó. Assim, o que for preciso pra atravessar. Se a Flores ganhar, vamos comer melhor ou comida podre pode gerar uma revolução. Vamos tentar esse da Flores. Vamos ver qual é que é a dele, né? É verdade, verdade. Espera. Eu tenho uma ideia. Você pode ser minha roberta. Que que é isso, hein? Um roberta é alguém que escuta a alguém que descreve um problema. Se tudo vai bem, a solução se apresenta à pessoa que está falando. Hum... Quack. Legal, legal. Então, primeiro eu chequei a resistência com o meu voltmeter. E tudo parece bem. Depois eu chequei os captores. Chequei também. Um pouco doloroso, mas... Qualquer. Eu removi todos os escravos, churros e o voltmeter. E a motherboard. Eu coloquei eles de volta de novo, mas ainda não funcionou. Depois, eu coloquei todos os vozes. Vocês são loucos. Quack, quack, quack. Hehehe. Para botar a eletricidade, precisamos encontrar o generator. Pode estar em qualquer lugar nessa estaciona. Vou pegar a pistola de pregos. Ah, tem que ver. Para onde está indo o cabo? Para cá. E a musiquinha. Para onde foi o cabo, velho? Aqui. Aqui. Ah, para lá. Meu Deus, cara. O cabo da volta inteira no teto, velho. Vamos dar uma olhada lá fora. Cadê o cabo, velho? Nossa, com essa escuridão. Meu Deus. Ah, esse aqui? Aí, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. É aí, ó. Entra aí, pô. Abre. Ih, pirralho metido. Ah, cara. Onde é que está a chave, velho? Meu Deus, cara. A chave está aqui. Caraca. Se divertindo horrores. Ah, gente, pegou um imã. Onde é que está achando? Ah, pera. Tu não pode bater nas coisas, não é? Agora quer ouvir. Meu Deus, tu já fez metadeira na violência. Meu Deus, eu pensei que era essa a velocidade toda aí. Caraca, eu fui correndo, eu não tinha visto não. Uuuuh... Olha aí! Muito bom, hein? Tá certo, cara. Não, a melhor coisa foi ter ido até a metade do PCV. Tá, cara. Parece aqueles tipo... Sabe aquele jogo que tem que ter uma cooperação? Dentro do meio, um prateadinho, aí se tu encosta uma pinça de médico... Dá errado a cirurgia. Dá errado e o nariz acende. Olha aí! Deu certo, porra. Poxa, tem gente aí, cara. Ah, cara, vamos nessa, né? Aí, 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 aí. Cadê, cara? Aí. Aí. Nossa, que maldade. Vamos vazar daqui, cara. Tu tinha que pegar teu carro. Ai, ele que foi por fora, velho. Meu Deus, a gente foi por fora. A gente se separou dele, velho. Nossa, que aprontões. E aí, será que tá limpo agora? Deve ter roubado teu carro. Deve ter dado alguma coisa ruim. Dá uma espiada aqui. Agora daria pra enxergar melhor o cabo, né? Será que o moleque tá aqui? Não tá não, velho. Já foi embora, né? Eu acho que foi. Acho que tu também vai... Vamos vazar daqui, pô. Vamos ver se tem alguma fita aqui. Não, só tocar, né? Vamos ver se tem alguma coisa útil aqui. Porque agora dá pra enxergar um pouquinho melhor. É, porque eu tava bem ruim de noite. Ah, não tem nada aqui não, né? Cuidado se os caras não estão aí ainda. Acho que não tem umas, né? Eu espero que eles tenham vazado, né? Aí é o teu carro, né? Vermelho. É. Tá, beleza. Não deu nada. Deixa eu dar uma olhada nessa cabine aqui. Ai, pode chamar o táxi daqui. Não quero, né? Não, nunca mais. Será que vai dar pra dirigir? Não tem chave, velho. Então esse não é o teu. Não é, não. É, tu parou mais longe mesmo. É. E aí? Pode ou ir caminhando ou pedir uma carona. A gente é que teu carro não tá parado em algum lugar aí? Tá não. Tá não, pô. Caraca. Teu carro, né? É. Que ela vai falar no nome da senhora. É, pede carona então. Vamos pedir carona então, cara. Caraca, pra cada lugar a gente tem uma função diferente aqui, velho. Olha. Tá, mas aí a gente já consegue se aproximar um pouco mais da fronteira também, né? Exato. Aí, ó. Vamos ver até onde vai. Foi bem pouquinho. É, dessa vez foi pouco, né? Mas a gente melhorou a relação com o Alex, tá 46% agora, né? Que é um aprontão também, né? É, cara. Ela causando o lado do choque. Ah, com o... Com o John, cara. O John gosta dele. Vamos ver como é que ele tá agora, né? Ele tava meio numa vibe mais melancólica. Tava. Desde o último vídeo, né? Da mãe urso, papai urso e tal. É. É... Não, cara, que ele já tá cansando. Eu ainda não dormi bem. Cara, eu acho que tá até um bom ponto a gente parar esse vídeo aqui, porque... Com esse novo momento agora desse personagem com o John, né? É... Tô gostando da história, velho. Também. Eu fiquei triste que a gente matou a personagem, né? Nossa, eu fiquei muito chocada, porque eu não imaginei que ia ser tão extremo assim. Hum... É, cara. Galera, acho que eles vão parando por aí, então. Deu pra curtir bastante, viu? Eu tô gostando bastante das mecânicas do game aí. Eu ainda tô curioso pra onde que a história vai, né? A gente tá evoluindo aos pouquinhos a história com cada um dos personagens aqui do game, né? É, infelizmente chegou ao fim. É, dessa vez chegou ao fim a história de um deles, né? Vamos ver como é que vai ser desse aqui, né? Galera, valeu demais aí. Comentem o que vocês estão achando aqui do game Road Knight 6, pra gente saber a opinião de vocês. E... Até a próxima!